Olá, garimpeiras! Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de garimpos do nosso Brechó Guria Garimpa. Se tu ainda não me conhece, né, ainda não conhece o nosso canal, eu sou a Liza Oliveira e mostro pra vocês as peças que a gente tem disponíveis no Brechó. Querendo garimpar alguma das nossas peças, me chama nesse número do WhatsApp, tá? Me manda o código ou o print da peça que tu queres garimpar. A gente faz caixinhas e tem opção também de envio imediato, né? Caso tu queira garimpar alguma peça, a gente conversa, né, eu te passo o valor do frete que fica pra ela e eu envio também, tá bom? Enviamos pra todo o Brasil, ou por CEDEX, ou por Correios, ou pela transportadora. Normalmente, né, pelos Correios a gente cota pelo PAC, tá? Gurias, que aí fica mais em conta, porém algumas vezes dá pra ser por CEDEX também. Vamos garimpar, que hoje é segunda-feira, a gente tem bastante peça linda, bastante, e vocês vão adorar. Então, não perde o vídeo pra te acompanhar as nossas peças lindas. A nossa primeira lindeza, temos essa saia, essa saia bem retrô, gurias. Ela é um tecido mais social, tá? Ela não é forrada. Aqui atrás ela tem botão e feixe, não tem elastano, tá? Ela tem 80 de cintura, 132 de quadril, 65 de comprimento, ela tá R$ 23,00 e é código 11, código 11. Ela não é forrada, tá? Só pra avisar vocês que tá linda. A nossa próxima, temos essa camisa em renda, meninas, olhem. Olhem que linda é essa peça. Ela é toda em renda, tá? Ela tem essa transparência da renda. Aqui ela tem alguns detalhes em citinho, ó. Aqui assim, o acabamento da manga dela. Atrás também é renda. Ela, deixa eu ver aqui, ela não estica, tá? Não tem elastano. Ela tem 98 de busto, 65 de comprimento. Ela tá por R$ 25,00 e é código 26, código 26. Nossa próxima peça, temos essa regata colorida, meninas, pra colorir o mundo. É uma peça em viscolaicra, tá? É uma viscolaicra bem gostosa, assim, também no toque dela. Tem elastano. Ela veste 124 de busto, né? Até 124 de busto, mas estica. Estica vai mais, então. 72 de comprimento. Ela tá por R$ 17,00 e é código 300... Não, desculpa, gurias. E é código 32, tá? Código 32. Ela tá semi nova, essa peça. Muito, muito linda, sem detalhes de uso. A nossa próxima... Temos esta blusa em malha. Deixa eu só botar... Eu queria botar aqui pra ver o detalhe que ela tem no ombro. Temos esta blusa em malha, com estes detalhes atrás em renda, ó. Esse acabamento em renda. Muito linda. Ela também, gurias, assim, ó. A malha tá bem estruturada. Não tem praticamente nada de marcas de uso. Tá bem bonita essa peça. Ela veste 114 de busto, tamanho M, na etiqueta. Ela tá R$ 19,00 e é código 43. Código 43. Ela tem esse detalhezinho, assim, na manga, ó. Bem linda. Opa, agora eu não consigo colocar. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra ti não perder nenhum vídeo dos nossos garimpos, tá bem? Os nossos vídeos são sempre de segunda a sexta, às 20 horas. Caso a gente tenha algum vídeo, um outro horário, né? Durante a semana, é bom que tu estejas com o sininho de notificação. Sempre na opção todas as notificações. Ele é ativado, tá? Que aí o YouTube vai te avisar quando a gente postar vídeo, tá bom? É que alguns vídeos eu não consigo avisar com uma antecedência pra vocês. Querendo garimpar, me chama nesse número do WhatsApp. A nossa próxima peça, temos essa lindeza aqui, ó. Essa bermuda. Ela é uma sarja, tá? Uma sarja que não tem elastano. Ela tem um detalhe que eu vou mostrar pra vocês. Ó, bolsos. Eu acredito que é uma peça CGC, meninas, tá? Porém, não diz na etiqueta, mas ela tem... Parece ser, tá? Por isso, ela tem um probleminha, né? Que ela tá com o feixe estragado, ó. Tá? O feixe tá estragado, tem que trocar o feixe. Ou troca o feixe, ou coloca botões, né? A nossa bermuda tem 88 de cintura. Ela não estica mais que isso. 124 de quadril. Tamanho 36 na etiqueta. Por isso que eu acredito que ela é CGC. Porque ela é 36. Ela veste um 40, tá? Ela tá 15 reais e é código 55. Código 55. Linda esse tipo de peça. A nossa próxima peça, temos esse vestido com essas estampas de melancia, meninas. Eu, particularmente, não gosto de fruta, gurias. Sério. Mas uma das frutas que eu como, né? Que eu até consigo comer é melancia. Eu digo que a fruta que eu mais amo é melancia. Mas também não tenho muito hábito. Ela tá bem linda essa estampa, ó. Aqui é um tecido diferente. Um tecido, um toque bem gostoso. Aqui, assim, se é a semelha, é uma sádia. Deixa eu ver se tem elastano. Tem um pouquinho de elastano. É uma peça que tem algumas marcas de uso, assim, de tecido usada. Porém, ela tá muito conservada, muito bonita. Tá? O nosso vestido tem 100 de busto. Não estica mais que isso. Ele só se modela no teu corpo, tá? 100 de busto, 92 de comprimento, tá? 18 reais e é código 67. Código 67. Deixa eu ver se ele tem... Ah, ele tem um feixe aqui do lado, ó. Ah, ele tem um fechazinho aqui do lado. A nossa próxima peça, temos essa camisa linda, linda. Ela é um tecido mais encorpado, assim, mais social. Tem bolso. Um azul muito lindo, gurias. Um azul estilo... Um bique mais clarinho, assim. Muito linda essa peça. Essa cor. Atrás tem um detalhezinho aqui, assim, ó. Um acabamento bem chique. Ela tem 124 de busto. 67 de comprimento. Ela tá por 24 reais. E é código 79. Código 79. Essa lindeza. Olha, aqui também, ó. Só tem um detalhe do botão. E o acabamento dos botões são todos pra dentro. Lindíssimo. Querendo garimpar, me chama no WhatsApp, tá bem? Nossa próxima peça, temos essa blusa lindinha. Ó, linda, linda. Ela é uma peça sem uso, gurias, tá? Tem etiqueta. Aqui é um detalhe estímulo voal na manga. E aqui embaixo é uma malha, tá? Que tem um pouco de elastano também. Ela tem 104 de busto. Tamanho P na etiqueta. Ela estica, tá? Ela tá 23 reais. E é código 81, gurias. Código 81. Deixa eu só ver aqui. Ó, a etiquetinha. Não sei que marca é essa. A nossa próxima peça. Pra as garimpeiras que gostam de tricôzinho, ó. Um tricôzinho lindo, lindo. É uma peça CGC, tá, gurias? Lindíssimo. Muito bem conservado. Tem pouquinhas marcas de uso, assim, na linha dele. Mas é praticamente nada, tá, gurias? Praticamente nada. Ainda mais por ser um CGC, né? Tem 98 de busto. Tamanho G na etiqueta. Tá 19 reais. E é código 90. Código 90. Não esquece de deixar teu joinha no vídeo também pra nos ajudar, tá bom? Nossa próxima peça. Temos essa blusa. É uma viscolaicra, meninas. Olhem que estampa bem linda. Uma estampa muito bonita. Muito bonita mesmo. Gurias, ela veste 110 de busto. 68 de comprimento. Aqui atrás, ó, ela tem um detalhe. Mas não dá pra notar muito, porque como tem esses detalhezinhos, né, de preto, assim, da própria estampa, a gente nem nota muito. Eu fui ver depois. Tem esse detalhe aqui, essa manchinha nela, tá? Ela tem 110 de busto. Estica mais. Tá 15 reais e é código 106. Código 106, gurias. Deixa eu virar minha folha aqui pra nós falarmos da próxima peça. Enquanto isso, tu vai se inscrevendo no canal ou deixando teu joinha, tá bem? A nossa próxima peça, linda, 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 linda. Temos essa calça jeans, ó. Algumas garimpeiras me pedem pra trazer calças jeans. Outros dizem, não traz, Liz, não precisa calça jeans. Gurias, essa peça é tamanho 46 na etiqueta, tá? Ela tá perfeita, maravilhosa. Ela tem um pouco de elastano também, tá? Uma peça semi-nova. 94 de cintura, mas estica um pouco mais. 114 de quadril, tamanho 46 na etiqueta. Tá 29 reais e é código 115, tá? Código 115. Gurias, já faz dias que eu não falo sobre isso, né? A questão das medidas. Eu sempre peço pra vocês, meçam o busto de vocês, né? E a cintura, tá? A cintura, vocês meçam uma peça que vocês usam bastante, né? Fora do corpo de vocês. No meu caso, dá a diferença, tá? Dá a diferença. Eu tava usando, né? Com bastante elastano, há um tempo atrás. Peças de 86 centímetros de cintura. E a minha cintura é cento e tantos, gurias. Sério. Porque eu tenho a cinturinha ovo, né? Então, assim, meçam uma peça de roupa de vocês fora do corpo, tá? Porque algumas vezes pode dar a diferença. Principalmente na cintura. Dependendo da modelagem do teu corpo, tá bem? Tá bem? Então, é só. Anota as suas medidas. Anota a medida de busto. Anota a medida de cintura. Se tu quiser mais alguma medida, me chama nesse número do WhatsApp, tá? Que eu te passo elas, tá bem? Pra não ter perigo de tu poder garimpar uma peça errada. Porque, por exemplo, essa calça jeans mesmo, ela fica muito grande pra mim. E ela é tamanho 46, tem 94 de cintura. Se eu medir minha cintura, vai dar cento e tantos e eu vou querer garimpar ela. Só que pra mim vai ficar muito grande, tá? Então, pega uma peça de roupa que tu usa, que tu gosta. Se for calça, tu leva em consideração a questão do elastano também, tá bom? E aí, querendo garimpar, me chama no WhatsApp. A nossa próxima peça, linda, maravilhosa, temos essa camisa em voal, gurias, divina. A cara de garimpeira rica. Olhem só essa peça. Ela é maior aqui na parte de trás, tá? Na parte da frente, ela tem, tipo, um acabamento balonê, assim. Linda, 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 transpassada. Um bolso aqui, tá? Ela é da marca, eu acho, eu nem pesquisei, gurias, mas eu acho que é uma marca meio boa, tá? Charly alguma coisa, gurias, tá? Charming Charly. Eu acho que é alguma coisa, sim. Ela tá lindíssima, essa peça. Não vi detalhes nela, tá, gurias? Ela veste 96 de busto. 58 de comprimento. Ela tá R$26,00 e é código 123, tá? Código 123. Linda, linda a nossa peça. Achei maravilhosa. A nossa próxima peça, temos este macacão, gurias, olhem que lindo nosso macacão em viscose, meninas, ó. Também tá perfeito. Ele tem um feixe atrás aqui, ó. É da marca Millennium. Não conheço esta marca, meninas. Ele tá impecável, este macacão. Não sei se ele é bem longo. Eu acho que é longo mesmo. Achei até que não era, mas é. Tá? Ele tem esses detalhezinhos aqui. Aqui, gurias, ó. Não sei se foi alguém que colocou. A amarração tá meio estranha dessa... Dessa... Não é fitinha que chama? Parece um cadarço, né? Alguma coisa. Como é que chama, Márcia? Tu lembra? Não lembro, gurias. Tá? Vou ficar devendo. Gurias, ele tá impecável, nosso macacão. Tem 92 de busto, 140 de comprimento. Ele é tamanho M na etiqueta. Tá R$ 27,00. E é código 139, tá? Código 139, nosso macacão lindo, lindo. A nossa próxima peça, temos essa lindeza, gurias. Essa nossa saia longa, ó. Maravilhosa. Com esses detalhezinhos. Parece bordado, gurias, mas não é bordada, tá? Ela é um alto relevo aqui assim, mas não é bordada. Ela tem um forro até que assim, mais ou menos. Depois, ela tem a transparência das flores, tá? Até que assim, mais ou menos, ainda ela é forradinha, ó. Pra mim, ela ficou forrada até o joelho, tá? Linda, maravilhosa a nossa saia, gurias. Ela tem uns detalhes, tá? Eu acredito... Sei que foi que tá em contato com algumas outras roupas. Uns detalhezinhos assim, mais escurinho. Em algumas partes, de algumas flores, tá? Ó, aqui assim. Não são em todas. Tem alguns detalhes. É uma peça praticamente nova. A nossa saia tem 80 de cintura. Ela é tamanho G na etiqueta. Ela estica. Ela não é nem aquele branco que foge, gurias. Ela é um creme mesmo, tá? Ela... Deixa eu só ver. Tá, tem 80 de cintura, gurias. Tão é tamanho G na etiqueta. Ela tá R$35,00. R$35,00. E é código 147. Código 147, a nossa lindeza. Maravilhosa, gurias, pra pôr final do ano agora, no Réveillon. Olha, linda essa peça, gurias. Muito chique. A nossa próxima peça... Temos essa camisa. Que é estilo um branco que fugiu, tá? Mas é quase branco. É mais pra branco do que pra aquele que fugiu. Gurias, ela é da marca Casual, da Marisa. Tá? Um tecido mais social, mas um toque bem gostoso. Tem um detalhezinho assim na manga, ó. Um botãozinho. Ela dobra também. Dá pra fazer mais curtinha. Não tem elastano. Ela tem 98 de busto. Tamanho 38 na etiqueta. Tamanho 38. Deixa eu só ver que eu já me perdi daqui. Ela tá R$23,00, gurias. R$23,00. E é código 151. Tá? Código 151. A nossa camisa linda. Ela tá perfeita. Perfeita. A nossa próxima peça... Temos essa outra peça plus size, meninas, de viscolaicra também. Linda, linda. Da marca Knife. Tá? Não conheço também. Ela tem elastano. A nossa blusa tem 138 de busto. Olhem que estampa linda, gurias. Olhem que estampa linda é essa. Tem 138 de busto. 68 de comprimento. Tá R$15,00. E é código 162. Código 162. Essa nossa peça plus size. Ó. Achei bem linda. Aí que eu tô com um... Um brinco, um detalhe verde. Senão eu já ia botar essa blusa, gurias. Porque eu achei linda esse estampo. Sério. Adorei. A nossa próxima... A cara de garimpeira rica também, ó. Temos essa lindeza aqui. Toda trabalhada no glamour. Olhem as mangas dessa peça, gurias. Ela tem fechizinho atrás ainda, ó. Vem até aqui assim o fecho. Linda, divina. É da marca Aka Urban. Gurias. Assim, ó. Ela tem 102 de busto, tá? Ela não tem elastano. Só que na etiqueta dela é tamanho 46. Mas ela veste 102 de busto. Então, ela veste em torno de um 40, 42, tá? É só enganação. Um 40, deixa eu ver. É, um 42, mais ou menos. 40, 42. A nossa blusa divina, ela é um tecido mais encorpado, assim, ó. Perfeita essa peça, gurias. Olhem só a cara de pica. A nossa blusa tá 27 reais e é código 170, tá? Código 170, essa lindeza. Querendo garimpar, me chama no WhatsApp, tá? Gurias, assim, ó. Falando, eu ia ter falado isso no início do vídeo, porém eu esqueci. Sexta-feira, nosso vídeo foi uma loucura, tá? O que que acontece, gurias, muitas vezes? Quando é muito pedido da peça, aconteceu isso duas vezes, né? Uma das vezes, eu escrevi a mensagem, né? Eu já, eu, porque assim, ó. Quando já tá reservado, eu já boto no copia e cola, né? Eu botei e esqueci de enviar pra garimpeira e saí da conversa e fui atender a próxima. E aí, depois de só uns 4, 5 minutos, ela me chamou, Lissa tava garimpada. E eu digo, que vergonha, tu me desculpa. Porque assim, gurias, como eu, dependendo da peça, vai muito rápido. Eu faço esse processo muito rápido. Às vezes pode acontecer isso, tá? E a segunda que aconteceu, tava disponível a peça. Eu coloquei disponível, anotei o nome dela e não enviei. E aí, ela falou assim, Lissa, já foi a peça. E eu digo, não. Não foi. Quer dizer, foi, mas foi pra ti. Eu, ah, que bom, não sei o quê. Porque assim, gurias, pode acontecer esse tipo de coisa, tá? E outra coisa que pode acontecer também, é eu demorar alguns, né? Às vezes um minuto, dependendo, pra responder. Porque, às vezes, estão me chamando da peça anterior ainda. Às vezes a peça anterior teve muitos pedidos, né? E eu ainda tô respondendo. Aí tu me pede. E aí aquilo demora mais um minuto ou dois, às vezes, tá? E, às vezes, como entra muita mensagem querendo a peça, eu vou atendendo de baixo pra cima, tá? Então, assim, ó. Manda teu código e não fala mais, tá? Só quando for, assim, ó. Só se tu quiser alguma outra peça, alguma coisa. Manda, assim, ó. Tenta te restringir, né? A não mandar mais nada sobre aquela peça que tu queres. Porque se não, tua mensagem vai subir e vai dar interferência nessa questão, assim, da organização que eu atendo vocês, tá bom? Então, assim, ó. Só calma que eu organizo tudo direitinho e respondo todas vocês, tá bem? A nossa próxima peça, linda, 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 temos esse vestido. O Rias, assim, ó. Ele tem uns machucadinhos, que eu chamo, tá? Que é estilo uns fiozinhos puxado, tá? Ó, ele tem uns fiozinhos puxados ali, assim, tá? Em alguns outros lugares também ele tem, tá? Então, essa peça tem alguns machucadinhos. Ela é, depende, olha, eu não sei se ela é bem vestido. Ela é um vestido, Márcia? Tu acha que é um vestido? Deixa eu ver se é um vestido. É um vestido? É um vestido. Tá bem lindo. É da Betty Fraga, gurias, ó. Todo lindo. É estilo um crepe. Mas tá linda essa peça. Lindo, 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 lindo. Ele tem 96 de busto, tamanho P na etiqueta, tá? 96 de busto, tamanho P na etiqueta. Deixa eu só ver aqui. Tá R$25,00 e é código 183, meninas. Código 183, essa lindeza. Tem esses detalhezinhos, tá? E aqui, ó, é um aplique de... Que eu já tinha esquecido de falar pra vocês. É um... Ai, como é que chama? De renda, né? Aqui, ó. Ao fundo do desenho. Linda essa peça, gurias. Muito, muito lindo mesmo. Gurias, a nossa próxima peça. Linda, linda. Ah, gurias, olha. Essa peça veio lá daquele brechó lá, né? Ai, olha. Gurias, é uma blusa em malha, tá? Ela tem um detalhe aqui, assim, fechado aqui. E tem todo esse decote atrás. E aqui tem essa amarração. Gurias, essa peça aqui, ela simplesmente, ela queria me cobrar, assim, ó. Um valor maravilhoso, assim, ó. Sabe? Ai, eu disse assim, mas essa blusa, tem certeza? E ela, olha, como é que é que ela disse pra mim? Olha o modelo dela. É um modelo muito atual. E eu digo, tá, né? Gurias, ela queria me cobrar quase o valor que eu vou passar pra vocês, tá? Praticamente isso, assim, ó. Foi quase o valor, assim, dela, tá? Eu dei uma chorada, mas pouco adianta, vocês sabem, né? Como eu já contei pra vocês. Ela tem 106 de busto, tá? É uma peça em malha. Ela tá bem conservada. Tá bem bonita mesmo, né? Ela tá 22 reais, gurias, tá? Tem 106 de busto, 53 de comprimento, 22 reais e é código 195. Código 195, gurias. Tem umas peças, gurias, assim, ó. Que, nossa, vocês não fazem ideia das histórias dessas, de determinadas peças. Principalmente lá daquelas mulheres, né? Gurias, a nossa próxima peça foi um desachado, assim, tá? Tenho essa camisa aqui. Deixa eu só... Tem um fio aqui, gurias, daí eu consegui tirar. Tenho essa camisa, uma camisa social, linda, linda, tá? É uma peça nova, meninas. Eu não quis tirar... Ah, deixa eu só dar uma clareada na minha tela. Eu não quis tirar a etiqueta, tá? Dela, ó. Ah, tô até comprei isso aqui. Ó, ela era este valor. É uma peça nova, é uma camisa social. Lisa, masculina ou feminina? É de quem quiser usar, tá? Porém, tava, acho que, na seção masculina, meninas, tá? A nossa camisa tem 128 de busto. É tamanho 5. Ela tá 39 reais. E é código 209, tá? Código 209. A nossa camisa é da Enia, meninas. Ela tá até com o detalhezinho aqui ainda, ó, de aquele papelzinho aqui. Linda a nossa camisa nova, tá? A nossa próxima, também outra camisa, meninas, ó. Uma camisa xadrez, toda chique, toda chique também, gurias. É aquele mesmo sistema, né? Veio da seção masculina, porém é de quem quiser usar, tá? Essa aqui também tem etiqueta. Ela também, deixa eu ver se é da Renê também, não, essa é da C&A, tá? Ela também tem etiqueta, gurias. É, Ângelu alguma coisa, casual, tamanho G, modelagem conforto. Confort, tá? Tá linda a nossa camisa. Gente, chega de alguém. Gurias, ela veste, essa daqui, 114 de busto, tá? 78 de comprimento, ela é tamanho G na etiqueta. Tá 35 reais, 35 reais e é código 213, tá? Código 213. Deixa eu virar minha folhinha, enquanto isso tu vai deixando o teu joinha, tá bem? A nossa próxima, temos mais uma camisa, meninas, ó. Dessa vez é uma listrada, toda linda. Essa aqui não tem etiqueta, é da TNG. Ela não tem etiqueta, mas ela é da mesma pessoa, tá? Da mesma pessoa, que é praticamente nova também, acho que só caiu. Acho que só caiu. Deu, meninas, a nossa pausa técnica. Gurias, a nossa camisa tem 114 de busto, tamanho GG na etiqueta, tá? É da TNG, ó. Ela tá 32 reais e é código 226, tá? Código 226. Ela tá bem cuidada, semi nova, gurias. São camisas extremamente cuidadas, gurias, tá? Eram da mesma pessoa e uma pessoa só muito, muito cuidadosa, tá bem? A próxima peça, temos este vestido jeans, ó. É um vestidinho jeans, gurias. Assim, ele foi usado. Ele tá bem conservado, bem bonito, bem estruturado, tá? Mas ele é uma peça que foi usada. Aqui ele tem bolsinho dos lados, ó. Dos dois lados. Atrás tem este decote aqui, decote grandão. Ele é mais rodadinho assim, não muito, mas é, tá? O nosso vestido jeans tem 84 de busto. Ele não tem elastano, ele não estica mais que 84. Ah, tem fechizinho do lado. Tamanho 42 na etiqueta, mas ele não veste 42, tá, gurias? Porque ele é 84 de busto. Ele é um P. Ele tá 19 reais e é código 237, tá? Código 237. Ele tá lindo mesmo. Bem bonito. A nossa próxima peça rica também, ó. Temos essa camisa em voal, essa camisa, essa blusa em voal da Marisa, meninas. Com uma estampa bem linda, ó. Deixa eu mostrar mais pertinho pra vocês. Tem esse detalhezinho aqui. Linda ela, meninas. Olhem o corte desta peça. Achei divino. Olha a manguinha mais fofinha assim, né, embaixo. Ela é um voal, meninas, tá? Ela veste 102 de busto. Tamanho 42 na etiqueta. Ela tá 24 reais e é código 240, tá? Código 240. Linda a nossa camisa. Maravilhosa. A nossa próxima. Temos este vestido. Todo chique, gurias. É uma peça linda, linda, ó. Da La Chocolée, meninas. Eu não sabia pronunciar essa palavra. La Chocolée. Ele é um citim, tá? É um citim com toque muito gostoso. Tá bem pretinho. Embaixo, ele tem um leve plissado. Ele tá maravilhoso, meninas, o nosso vestidinho. Detalhezinho aqui também, ó. Em renda. Ele veste 90 de busto. Tamanho P. Tá? Tamanho P na etiqueta. O nosso vestido tá 35 reais e é código 252. Código 252. Ele é desta marca aqui, meninas, ó. La Chocolée. Eu sempre fico pensando em chocolate. Ô, chocolate, meninas. Ai, por favor. Chocolate tudo de bom. Gurias, a nossa próxima. Temos essa camisete. Linda, 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 ó. Maravilhosa. Gurias, tivemos uma pausa técnica que eu já até esqueci o que eu tinha falado dessa peça, tá? Então, assim, ó. A nossa camisete linda, listrada. Ela é um azul, tá? Um branco com azul. Um azul mais clarinho. Muito linda. A golinha é mais pro lado aqui, ó. E os botões também são mais pro ladinho. Ela veste, gurias, 110 de busto. Tamanho G na etiqueta. 66 de comprimento. Ela tá por 29 reais e é código 275, tá? Código 275. Ah, ela tem esse detalhe aqui, ó, dos botões forrados, ó. Linda. Da marca Simple Life. A nossa próxima peça, meninas. Linda, linda, linda. Só não fiquei com ela porque ficou grande pra mim. Temos essa lindeza aqui, ó. Olhem essa estampa. Que linda essas flores, gurias, ó. Olha essas coisas maravilhosas. Na frente, ela é um tecido diferente atrás, tá? Atrás, ela é uma malha. Tá bem conservada também. Ela tem marcas de tecido lavada, tá? Atrás, mas ela tá bem conservada mesmo. Ó, tá bem linda. Deixa eu ver se tem... Ela não tem elaçando na frente, mas atrás tem, tá? Linda essa camisa. Linda essa blusa. Não é camisa, gurias. É blusa, né? A nossa blusa veste 140 de busto. Tamanho GG na etiqueta. Tá R$23,00 e é código 288, tá? Código 288. A nossa próxima, temos essa maravilhosa, perfeitamente perfeita. Camisa divina, divina, deixa eu só ver aqui. CGC, né, menina? Só fui confirmar. Mas ela é uma original CGC, a nossa camisa, gurias. Olhem. Olhem essa estampa. Ela é um crepe mais transparente, tá? Muito linda essa peça. Divina. É, pensa numa camisa chique e linda, gurias. Aquele momento que eu tô pensando, olhando pra camisa. Gurias, ela tem 104 de busto. Tamanho P na etiqueta. Tá R$32,00 e é código 291, tá? Código 291. A nossa lindeza. Meu brinco é verde, gurias. Meu brinco é verde. Mas essa camisa tá linda demais. Ó, e sabe aquela peça linda que dá vontade de chorar de tão linda? É essa camisa, gurias. Sério. Ela é maravilhinda. Não vai me dar aqui no... Não vai entrar no meu braço, menino. Você tem que abrir. Ah, não. Já deixou abrir do outro lado. Enquanto isso, tu vai deixando o teu joinha, se inscrevendo no canal, se tu ainda não é inscrita, tá? Ai, gurias, que camisa linda. Olha só. Vou botar uma blusa preta por baixo. Tá com uma blusa preta? Sim, sim. Pra botar com uma blusa preta por baixo, né? Também. Ó. Claro, ela é bem menor que meu número, tá, gurias? Ó, tem 104 de busto. Eu devo estar com 110, ó. Por isso que não fecha. Não fecha quase. Deve estar com 108, mais ou menos. Gurias, ela é linda. Essa camisa perfeita. Olhem só. Peraí, deixa eu botar na pra baixo pra vocês também. Olhem que arraso. Eu tiraria as ombreiras, porque eu já tenho os ombros largos pra mim. As ombreiras não iriam combinar. Gurias, a nossa camisa tá 32 reais e é código 291. Tá bom? Já não me lembro se eu tinha passado esses detalhes dela. E eu vou ficar com ela agora, porque eu achei ela linda. E eu vou aproveitar ela um pouco, tá? Porque às vezes eu acho as peças lindas, aí vocês fazem fila de 15, assim, ó. 15. Eu ainda digo pra Márcia, se não sair, eu vou ficar pra mim. Aí é a peça que tem fila de 15, né? Não tem nem como. A Márcia dá risada. Gurias, a nossa próxima peça. Temos essa bermuda midi. Chique, né? Uma bermuda midi, abaixo do joelho eu digo que é bermuda midi, tá, gurias? Pra mim fica midi. Ó, ela tem elastano. É da Patricia Foster, a marca, tá? É edição ciclista, gurias. Edição ciclista. Onde a gente viu? Aqui, ó. Ciclista. Ela tá linda essa peça, gurias. Bem conservada. Não tem detalhes, tá? Veste 84 de cintura, tamanho 42 na etiqueta. Tá R$23,00 e é código 308, tá? Código 308, essa lindeza. Adorei. A nossa próxima, meninas, temos esta blusa toda chique. Da Tita Catita, gurias. Eu achei muito linda essa peça. Ela tem um corte diferenciado, gurias, ó. Ela é mais larga que assim, tá? Tem a manguinha mais larga que assim. Aqui ela é mais estreitinha. Tem um detalhezinho assim, ó. Uma meia lua aqui. Ela é malha, tá? Ela é malha. Ela veste tamanho P na etiqueta, gurias, tá? Tamanho P na etiqueta. Mas ela é usada um P mesmo, porque ela é bem estreitinha aqui. Só que aquele P pra tu usar mais soltinha, tá? Ela tem R$120,00 de busto, mas é esse detalhe, gurias. Ela veste um P, porque ela é mais estreita embaixo. E ela é pra ser usada solta, tá bem? Mas, como eu sempre passo as informações pra vocês, eu tô dando esses detalhes. Ela tá R$20,00. Não, tá? Desculpa, gurias. Ela tá R$27,00, tá? E é código 317, tá? Código 317. A nossa blusa é da marca Tita Catita, meninas. Bem linda essa peça. A nossa próxima, temos esta coisa mais linda desse vestido, gurias, olhem que luxo esse vestido. Ele é todo de amarrar assim, ó. Tá? Ele é de amarrar do ladinho. E ele é envelope, tá? Ele é transpassado. Ele é um vestido transpassado, ó. Ele é da marca Lelys Blank, meninas, ó. Ele é um Lelys Blank. Gurias, porque, ó, é uma qualidade boa, né? Porque é uma empresa que tem uma qualidade boa. Mas, não é uma coisa tão maravilhosa quando a gente acha, né? Eu comprei realmente, gurias, porque eu gostei da estampa dele, tá? Da estampa. Eu achei uma estampa bem linda. Um tecido tá bem bonito também, bem conservado. O nosso vestido tem 76 de busto, tá? Ele é tamanho M na etiqueta. Mas, como ele é transpassado, tu consegue deixar ele até uns 78, 80, mais ou menos, tá? E se tu for pegar pra usar na praia ou coisa assim, até mais, tá? Gurias, o nosso vestido tá 35 reais. 35 reais e é código 327. Código 327. Pra quem não sabe ainda, Lelys Blank é fast fashion também, tá, meninas? Então, não é aquela coisa assim, ó. É peça cara, bem cara, né? Mas, ela entra dentro do fast fashion. Lelys Blank, HM, a Zara também é fast fashion. Gurias, eu descobri que... Eu achei, na minha ingenuidade, né, que fast fashion tinha quatro estações, né? Como, né? Normalmente se tem no ano. Não, eles têm 52 estações. Me assustei quando eu descobri isso, gurias. Então, assim, ó. É fast fashion. Não tem como não ser tendo 52 estações. Pelo menos, na informação que eu li, era 52. Não sei se tem mais agora ou menos, né? Gurias, na nossa próxima peça, temos este lindo, lindo aqui. Maravilhoso, gurias. Ele é semelhante a uma viscolaica, mas é aquela viscolaica, que é viscolaica mesmo. Aquele outro é um tecido diferente. Essa aqui é um tecido diferente. É uma viscolaica mais... Como é que eu vou dizer pra vocês? Não é mais macia. Ela tem um aveludado, assim, né? Um toque mais aveludado. Não é veludo, tá, gurias? Mas ela tem um toque mais aveludado, tá? Ela tá linda essa peça. Maravilhosa. Tem 98 de busto, tá? É da BPC. Alguma coisa, não sei o que lá, gurias. Ó, é desta marca aqui, tá? Tem 98 de busto, tamanho M na etiqueta. Tá 29 reais. E é código 332, tá? Código 332. Tá lindo, perfeito esse vestido. Gurias amadas do meu coração, o nosso vídeo hoje tá bem longo. Muito obrigada pela presença de vocês. Desculpa qualquer coisa, gurias. Desejo a vocês uma ótima semana, né? Espero vocês agora. Todos esses próximos dias, às 20 horas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Amo vocês, gurias. E até amanhã. Tchau.